Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Taceira Brandão, para quem ainda não me conhece. Hoje eu trago uma dica para a gente fazer um globo utilizando esse esporte de conserva. É bem simples, mas é bem bacana e a criançada vai adorar. Não só as crianças, os adultos também. Vamos deixar de conversa, né? Vamos aprender. Vamos lá! Vamos fazer o nosso globo de neve num potinho como esse aqui de conserva. Primeiro, vamos fazer a arte aqui dentro da tampinha. É bom que você tenha uma base e que ela seja um pouquinho mais elevada, para poder ficar mais visível o Papai Noel ou outra decoração que você colocar aqui dentro. Então aqui eu tenho esses tampozinhos que eu colocava na minha árvore. Eles ficaram bem velhinhos, aí começaram a soltar as tampinhas. E essas tampinhas aqui, eu vou juntar aqui três delas e eu vou grudar uma sobre a outra aqui. E aí vai ser a base aqui da minha tampa. Olha, prontinho aqui. Agora é só grudar na tampa. Agora vem a vez dos enfeites. Então eu peguei aqui um Papai Noelzinho, um presente e peguei também mais esse enfeite aqui. Aqui você tem que ter muito cuidado, porque essa parte aqui que veda, né, ela não pode ser limitada. Não pode colocar nada perto, porque quando for colocar aqui no pautinho, aí pode dar erro, tá bom? Então vamos ter cuidado aqui nessa hora. Aqui eu já vi que o presentinho já passa do limite do que tem que ser aqui. Então eu já descartei aqui esse presentinho. Eu vou colocar só mais esse enfeite aqui. Agora nós vamos fazer o líquido que fica dentro do globo. Aqui eu vou fazer uma mistura de água e álcool em gel. E fica com um aspecto mais homogêneo. O que que acontece? Esse vai dar um efeito que quando eu colocar o glitter, ele vai descendo lentamente, tá? Diferente se for só a água, quando eu colocar, ele vai descer rápido, né? Então aquele efeito mesmo que fica do globo, que fica muito lindo. Então nós vamos colocar aqui um pouco da água. Coloquei aqui a água, eu vou colocar aqui o álcool em gel. Agora aqui eu vou adicionar o glitter. Pode ser glitter ou purpurina. Essa daqui é curta cor. E vou colocar um pouquinho do dourado. Agora vem a vez de colocar a tampa, né? E o Papai Noel. E o Papai Noel. E o Papai Noel.